Música Quando eu volto aqui na casa que eu nasci em São Gonçalo vem toda a memória das histórias que meu pai e minha mãe contavam meu pai começando a trabalhar com 8 anos de idade vendendo laranja depois trabalhando em padaria então sempre o universo do trabalho e quando eu comecei a dar aula, ele tem um filho professor pra ele foi uma coisa, e eu trabalhei com ele numa escola eu fui trabalhar como inspetor de uma escola numa escola que meu pai era inspetor e eu virei professor nessa escola então ele teve muito orgulho uma vida simples, muita honestidade e muito amor Música Marcelo veio do povo e já sentiu na pele só ele pode fazer a virada que nosso estado merece Oi Fernanda Bom dia Tudo bom? Fernanda, meu pai era inspetor de colégio público e minha mãe secretária de colégio público então ser professor era um sonho eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava de noite e eu ficava estudando de madrugada e conseguia entrar numa faculdade É o que a gente pretende, né? Uma escola que tem uma base pros nossos filhos serem alguém no futuro Nesse período da pandemia ela ficou sem escola É, parou a escola e ela tava sendo alfabetizada eu tive que pagar uma explicadora pra alfabetizar ela A gente não pode fingir que não aconteceu nada, né? Eu acho que o governo não pode passar esses dois anos da pandemia achando que nada aconteceu e que segue e você tem... tem matérias que eles não sabem nada, eles não viram que além da Lana você tem dois filhos que estão no fundamental Eles simplesmente passaram de ano Vamos passar e acabou O trabalho de retomada agora tem que ser um trabalho que leve em conta essa recuperação que você tem que fazer A escola tem que ser o lugar onde a Lana, onde os meninos tenham a chance de construir o seu futuro Eu vou fazer duas coisas na educação A primeira é recuperar o tempo perdido trazendo universitários pra trabalhar como explicadores nas escolas E pra avançar a gente vai fazer uma corrente de educação integral garantindo boa alimentação e ensino de verdade da primeira infância até o primeiro emprego Eu te convido a ouvir minhas propostas a conhecer minha história e a construir junto comigo um Rio de Janeiro de trabalho e de prosperidade Nada melhor que um vencedor Freixo governador Eu voto em quem é gente da gente Oh, 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 oh Eu vou, eu vou Eu sou, eu sou Marcelo Freixo No interior Todo Rio Eu sou, eu vou Marcelo Freixo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou